E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Tá, tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Da faixa rosa, rosa tipo aquele vinho Vai rebolando, vai rebolando Nessa bunda, nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Da faixa rosa, rosa tipo aquele vinho Vai rebolando, vai rebolando Nessa bunda Todo mundo é o que